Olá pessoal, boa noite. Estamos de volta mais uma vez, trazendo para você mais um vídeo, trazendo para você mais uma informação do INSS. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui abaixo, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário e se puder também compartilhe aí o nosso vídeo e vamos para a informação que diz assim, INSS liberou surpresa, dinheiro vai cair na sua conta neste mês de julho. Vai cair na conta dos beneficiários uma surpresa no próximo neste mês. Não perca, confira. Tem surpresa chegando na conta dos beneficiários do INSS este mês de julho. Isto mesmo, o Conselho de Justiça Federal vai liberar um montante de R$ 25,4 bilhões nos próximos dias. Neste sentido, o valor corresponde ao total que deve ser pago a títulos de precatórios, um dinheiro que pode chegar em boa hora para quem enfrenta dificuldade financeira. Os precatórios são os valores que os beneficiários do INSS podem receber, contudo, justamente devido aos que ganharam ações judiciais movidas contra órgão, em específico aos que se referem a revisões dos beneficiários previdenciados. Por isso, é importante saber a diferença entre os precatórios e as requisições de pequenos valores. Neste sentido, os precatórios são um processo em que o valor é superior a 60 salários mínimos, ou seja, para este ano, acima é R$ 72.720. Nessas requisições de pequeno valor, a ação tem um valor abaixo de 60 salários mínimos. O Tribunal Regional Federal de cada região tem a responsabilidade de realizar os pagamentos aos contemplados. Por esse motivo, o Conselho repassa os valores ao TRF. De acordo com o ministro Huberto Martins, os pagamentos vão seguir o cronograma de desembolso mensal da Justiça Federal. Os valores devem chegar em cada TRF no próximo mês. Assim, cabe destacar que os pagamentos se encerram até o dia 15 de agosto. Ou seja, o beneficiário do INSS que tiver dinheiro para receber realmente será contemplado até a data desse valor. E não há informações sobre possível prorrogação, ou seja, você tem até o dia 15 de agosto para resgatar o seu dinheiro. Os precatórios são devidos aos beneficiários do INSS que agora, em 2022, contaram com a liberação de valores atrasados que se refere ao período do dia 2 de julho de 2020 a 1º de junho de 2021. A consulta pode ser feita pelos beneficiários do INSS ou pelo advogado responsável, mas no site do tribunal competente, confira o TRF de cada região. Ou seja, nessas regiões foram liberados valores para você que é aposentado e pensionista. E assim é in prodbio. E aí E assim é um metres final.